Estudei muito bem do piano porque gostava muito dessa expressão e depois do pop também Stevie Wonder, Sting. Depois entrei mais no Afrobeat e a música africana que eu achei maravilhosa que é a raiz de toda a música. Toda a música de raiz africana para mim é uma influência, tanto no jazz, na música brasileira, no Afrobeat, na música africana mesmo. Essas foram as minhas referências. Estão sendo, a cada dia. Porque eu senti uma paixão muito grande pelo som, pela transformação das emoções que o som, a música causava em mim, disso criança. E eu sempre sonhei e quis fazer isso com as pessoas. Consegui transformar as emoções das pessoas com a música. Chegar às pessoas não pela razão, mas pela vibração das emoções. E eu sempre gostei disso e senti com muita clareza que era minha missão, meu propósito na vida. Então, por isso. Chegada à embaixo ... Chegada à cabeça ... Chegada à cabeça ... Obrigado.